Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje irei te mostrar o passo a passo de como fazer o desbloqueio do seu cartão Magalu Visa Platinum de forma bem simples e rápida para isso você tem que baixar o aplicativo do cartão Luisa mas antes, já deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade bom galera, após baixar o aplicativo do Magalu Visa para fazer o desbloqueio do seu cartão é bem simples e rápido, ok? primeiramente você vai estar inserindo o número do seu cartão de crédito que vem no verso do cartão e em seguida você vai informar a senha enviada por SMS a senha de 4 dígitos bom pessoal, após inserir o número do cartão e a senha você vai vir na opção acessar em seguida o sistema será carregado enquanto isso você já deixa aqui o like abaixo e aqui abaixo ele informa desbloquear cartão você vem e confirma em seguida você vai ler o termo de aceite para os novos cartões, ok pessoal? aí você vai conferir tudo certinho para saber se tem alguma unidade nesse cartão e o termo para a segunda via ele informa que se você pedir a segunda via automaticamente essa via aqui é cancelada após confirmar tudo isso você vem na opção estou ciente aí você vai clicar em permitir e aqui abaixo você vai estar inserindo o seu código de segurança do cartão que vem no verso é um código aí com 3 números bom galera, vale lembrar que esse cartão é um cartão com unidade grátis e que você ganha 2% de cashback nas suas compras no Magazine Luiza, tá bom? e você pode estar dividindo em até 24 vezes sem juros bom pessoal, para finalizar aqui você vai confirmar novamente a sua senha seu cartão foi desbloqueado agora você vai vir em continuar bom pessoal, você clicando aqui nessa casinha do lado esquerdo inferior vai abrir essa aba aqui com alguns dados do cartão e a data de vencimento, que é no caso aqui dia 20 e também você vê na opção ver limite você vai dar um toque e aqui vai aparecer o seu limite disponível nesse caso temos aqui o R$ 200 disponível já dá para comprar um lanche e é isso, aqui tem a opção aumento de limite mas você pode estar perdendo esse limite após 3 meses de faturas pagas em dias e aí você pode estar solicitando esse aumento beleza? bom galera, esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se gostou já deixa aqui abaixo o seu like se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu! 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 valeu!